Fala pessoal, sigo com vocês, trazendo mais um vídeo de Monster Hunter e dessa vez com uma dica bem bacana aqui pra conseguir esferas de armadura, tá? Com a chegada do novo Braquidius e do novo Rajang, né, o Colérico e o Furioso, as armaduras também receberam os upgrades aí pra nível 20, né? As armaduras de nível 12 pra nível 20, as de nível 11 pra 23 e as de nível 10, se eu não me engano, para 27, tá? Mas então, de qualquer forma, a gente recebeu os upgrades de armadura aí e muita gente tá precisando aí de esferas de armadura. E como é que faz pra conseguir essas esferas? A gente tem um evento que tá rolando aqui nos consoles, acredito que também esteja rolando nos PCs, tá? Ele vai ficar durante um bom tempo disponível, que é esse evento aqui, tá? Que estraga a festa, que é um evento do Basel Vulcânico, ele dá até que razoavelmente bem esferas, tá? Mas ele é um evento, então ele não tá 100% do tempo no jogo, às vezes ele sai, às vezes ele volta, às vezes ele vem, enfim. Ele é um evento, ele dá umas esferas legais, não é um evento demorado de fazer e é uma forma de você conseguir. Você pode conseguir esferas também no vaporizador e tal, mas você também precisa farmar combustível. E são formas meio que secundárias de conseguir esferas de armadura. A forma que eu mais utilizo pra pegar esferas de armadura é aqui no centro de recursos. E eu tô trazendo essa dica pra vocês porque é bem importante. Aqui no centro de recursos você pega muita esfera de armadura e dá pra você casar tanto com a missão de evento quanto com o seu parme de vaporizador, tá? Você vai aqui em centro de recursos, você vai registrar caçadas e você vai nesses registradas, tá? Essas caçadas que você pega, vocês podem ver que todas elas dão esferas de armadura. Ali ó, esfera de armadura regida 3, regida 7, regida 3, regida 2, pesada 5. Então eles dão bastante esferas de armadura e você só precisa fazer o que tá pedindo aqui. Por exemplo, como que você pode otimizar isso? A gente vai caçar, sei lá, vamos pegar aqui um combo legal de... Ó, monstro aguerrido, serp bruta, a gente pode pegar tenda do ancião e a gente pode pegar investigação. Pera aí, seleciona aqui. Isso daqui ele reseta toda vez que você faz uma quest volta, tá? Então é infinito, você pode fazer isso aqui o dia inteiro caso você queira. E por exemplo, por que eu acho isso daqui uma forma muito útil de você farmar esferas de armadura além do vaporizador e de eventos? Porque pensa comigo, você pega uma investigação de monstro, de uma serp bruta na fenda do ancião e ele que seja aguerrido. Então você vai fazer uma, duas, três, quatro quests ao mesmo tempo. Você vai fazer quatro quests ao mesmo tempo, isso é bem interessante. E dá pra você pegar mais. Por exemplo, eu posso tirar essa serp de presas aqui e pegar mais uma de serp bruta. Então eu vou fazer cinco quests ao mesmo tempo. Vou fazer essas duas de serp bruta aqui. Vou fazer mais essa da fenda do ancião, mais uma investigação e mais de monstro aguerrido. Se tiver outra de serp bruta também você pode colocar. Como eu disse, é aleatório, tá? Esse daqui de abate monstro pequeno, você também pode matar uns bichinhos pequenos ali pra concluir. Ou seja, são umas quests que você faz tranquilamente e você ganha muitas esferas de armadura. Concluindo isso daqui, eu vou pegar três esferas rígidas. Aqui mais três, são seis esferas rígidas. Aqui eu vou pegar mais sete esferas. Então seis, seis, doze. Vou pegar três esferas rígidas com mais dezesseis esferas rígidas. O monstro aguerrido e mais cinco esferas pesadas. Então é muita esfera que você pega e você pode fazer qualquer bicho, tá? Ranking Mestre, ele não estipula. Então você pode matar, por exemplo, um bâmbaro. É um bâmbaro aguerrido que você pega lá na fenda do ancião e você consegue pegar isso. Então é muito simples, tá? De você farmar esferas de armadura com esse centro de pesquisa. Você pode combar isso com aquela missão do Basel. Você pode pegar lá Serpia Lada. Ah, preciso matar Serpia Lada. Vai aparecer aqui, como eu disse, ele vai resetando toda vez que você faz uma missão. Então toda vez que você faz uma missão, você pode voltar aqui e mudar ali. Ou repreencher, caso você já tenha acabado algumas. Pegou Serpia Lada? Vai lá e faz. Pô, quero farmar aquele Nerdy Gigante lá que dropa gema. Pô, pega Monstro Aguerrido, porque ele é aguerrido. E pega Ancião também. Pô, Zigue, mas eu quero farmar um combustível ali pro vaporizador. Tem quest aqui também, que é pra você coletar osso e coletar minério. Então você vai lá, colete 20 ossos e colete 20 minérios. Também vai dar esferas de armadura. Então é uma forma muito interessante, tá? Pra você conseguir esferas de armadura. E literalmente isso vai agregar o farm de vocês. E é uma dica que eu vejo que quase ninguém utiliza, né? Tem um pessoal meio que deixa de lado isso daí. Então eu tô trazendo pra vocês aí, pra galera que precisa de esferas de armadura. E não sabe mais aonde farmar. Tá aqui, centro de pesquisas. Uma ótima ferramenta pra você utilizar, pra você farmar essas esferas de armadura, tá? Bom, no mais é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo e puder deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva. Para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal. E... Até mais! Tchau, tchau, tchau.